Joana Corona morreu em 2014, uma artista atuante em diversas áreas da cultura. Em homenagem a ela e em reconhecimento ao seu trabalho em favor da cultura, a Biblioteca do Céu das Artes passou a levar o nome de Joana Corona. Por chamada de vídeo, conversei com a mãe, Ieda Corona, que falou do evento e da qualidade da filha no mundo das artes. Ela era uma artista múltipla, né? Então a gente imaginou que só teríamos como homenageá-la mesmo se tornássemos vivo aquilo que ela mais amava, que era a arte e a literatura. Já foram quatro edições da Juarte, todas presenciais, sempre com muitas parcerias e dezenas de atividades. A gente envolve o máximo possível de manifestações a partir dos artistas e dos próprios movimentos que Pato Branco tem, né? Então, nesse sentido mais colaborativo, a gente tenta envolver todos, né? Todos os estilos, todas as formas de manifestar arte e cultura, né? Mas este ano, por conta da pandemia, será tudo online. Poesia, teatro, cursos de cinegrafia, tapeçaria, entre outros. O TechSul é um importante parceiro. Nós temos um canal, né, aberto, que é techsul.org.br barra cultura, que lá está toda a programação detalhada, super bem descrita, cada uma delas, dias, horários, tudo. E também, em cada atividade, tem para fazer as inscrições. Inscrições podem ser feitas para obter certificado de participação, mas tudo será transmitido pelo YouTube da Juarte. Por isso, todos podem ver as manifestações culturais. E Eda chama a atenção para dois concursos de fotografia do pôr do sol. As pessoas tanto postam suas fotos no Instagram, quanto votam nas fotos que considerarem as mais belas. Então, as vencedoras serão as três mais curtidas. E o outro concurso é de poesia falada. Cada pessoa interessada vai no site, se inscreve, manda para o e-mail eventojuarte.gmail.com e posta o seu vídeo declamando a sua poesia. A comissão julgadora, que já está definida no site, vai analisar todos os vídeos e vai escolher seis, os seis melhores, que no dia 31, às duas da tarde, vão declamar aberto a todo o público que quiser participar do concurso.